O Sato me parece um cara bem tranquilo, bem calminho, mas olhem bem a cara dele, isso é uma fera. O Sato me parece um cara bem tranquilo, bem calminho, mas olhem bem a cara dele, isso é uma fera. E os professores, eles são formados aonde? Eu sou o que formam os professores aqui do Rio, eu fui formado em Curitiba e tive treinamento também na Embaixada da Tailândia com o ministro Belpo. E tem muitas academias aqui no Rio de Janeiro, temos umas 20 academias. Já tem isso tudo? Com 5 anos nós conseguimos ter mais de 5 mil adeptos, com 5 anos aqui de região. Mas ninguém mexe com você na rua, desafio em nada? Não desafio, mexe, querem testar, isso sempre acontece. Obrigado, gente. Obrigado. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Há quatro anos atrás Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então eu, com o Marcelo Berg Eu pretendo tirar o desempate Eu faço essa proposta pra ele Pra gente tirar o desempate E tem mais Se eu perder Eu fico sendo aluno dele Eu faço, ainda faço essa proposta E se ele perder Eu faço essa proposta pra ele Se ele quiser ser meu aluno Pra ensinar a arte marcial daqui Que aqui também tem Tem bons lutadores Você tem alguma coisa que eu não sei lá, né, 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 né Assim como o Marcelo, infelizmente, dois guerreiros que não estão aí para, digamos assim, usufruir das benesses do que eles fizeram. O detetive Flávio Molina, ele foi o maior especialista em resgate no nosso país. Quando se falava em resgate aéreo aqui no Rio de Janeiro, resgates no mar, resgates na floresta, ou até mesmo de vítimas de incêndio, era impossível falar em resgate aéreo sem falar em Flávio Molina. Flávio Molina era considerado um especialista em operações aéreas. Todo mundo soube dessa história, e após ter resgatado aquela família, a família, o discurso da Rússia, o policial civil, Flávio Molina. Qualquer missão difícil, nem... a gente nem escolhia. Já sabia que era o Molina que tinha que... que ia fazer. E de lá, nós temos aí grandes instrutores como o Flávio Molina, que foi o precursor nesse trabalho, colocou na polícia civil. Um dos policiais brasileiros mais preparados para operações de resgate, o detetive Flávio Martins Molina. Música 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 Amém. Amém.